Um, o Botafogo entregou, pipocou, né? Foi. E o Palmeiras arrementou naquele jogo de virada 4x3. 4x3, foi. Agora o Botafogo tá pipocando de novo, que foi o jogo contra o... Criciúma. Criciúma. Aí o Palmeiras vai jogar contra o Juventude, mete 5, faz em 7 jogos 19 pontos, se eu não estiver errado. Nos últimos 10, só empatou 3x7. 7 vitórias e 3 empatadas. Então, dá uma olhada a grandeza do Corinthians, quer colocar lá? Vamos lá. É que não dá pra enxergar. Isso. Dá pra sonhar a comparação dos números do Palmeiras dos anos de título brasileiro com o Abel Ferreira. Ponto. 81 em 2022. 2023, 70. O que tá entre parênteses é o que tinha na rodada de agora, né? É 2024, 60 pontos. Vitórias 23, 20 e 18. Olha só, já tem 18 em 2024. Olha que gols marcados. 51 já. Gol sofrido só 33. Não. Melhor defesa e melhor ataque. Olha, 23. Melhor defesa e melhor ataque. Fala, se o Botafogo não ficar esperto, eu vou queimar a língua e o Palmeiras vai ser campeão. Veloso. O Palmeiras é a melhor defesa e o melhor ataque da competição já. Tá um ponto do Botafogo. Esse final de semana tem um confronto aí contra o Fortaleza, que tá ali em terceiro lugar. Aí já chegou até a liderar a competição. Hoje é terceiro e uma vitória do Palmeiras já praticamente elimina o Fortaleza, que era um dos candidatos. E aí fica só Palmeiras e Botafogo mesmo. Tem o confronto também no Allianz Parque. E tem o confronto na 36ª rodada no Allianz Parque. E o Botafogo, que tá no meio dos jogos aí da Libertadores também. Semifinal de Libertadores, né? E vai pegar no final de semana o Bragantino, que está só a dois pontos por isso. Desculpa te perguntar e interromper você. Fala. Você vê, saiu da Libertadores e saiu da Copa do Brasil. Saiu. A maioria dos times... O próprio Palmeiras passou por isso ano passado. Não, não, mas esse ano não. Esse ano não. Por que disso? O que o Abel fez? Esse ano... Pra mim é o Rafael Veiga. É porque também sobrou só o Brasileirão. Não, mas independentemente disso, a maioria cai. E aí eu acho que... Não perdeu um jogo, Veloso. Não. Dez jogos, sete vitórias... Isso é brincadeira, velho. E um aproveitamento impressionante. E tá jogando bem. Então eu acho que nesse final de semana o Palmeiras tem a chance de tirar um dos concorrentes. E isso, o Botafogo e o Roscálido com o Bragantino. Final Fortaleza e depois tira o Botafogo e nada de braçado até o final. E vai pro título. Vai pro terceiro seguido. Vamos lá. Fala pra mim, Souza. Virou realidade. Não é mais... Não pode... A gente não pode questionar mais. O Palmeiras chegou. Chegou. Esse aí de qual título é que tá aí que eu não sei? Então vamos lá. 2022 com o Gustavo Scarpa, que por sinal jogou muita bola ontem. Foi o melhor jogador do Galo. Tem aí os gols do Galo também daqui a pouco pra gente colocar o O que eu pedi pra você pegar, Léo? Você pegou o que eu pedi? Pediu, Léo? O que é o Ricardinho ou o Léo que tá falando comigo? É que eu pedi pra pegar o Devo, se eu meter no pau em mim aí, vou colocar aí, vou dar a moral pra esse menino porque ele joga muita bola. Se eu falava no passado que com 11 pontos o Palmeiras ia ser campeão, como é que eu não vou falar agora com um? Realidade. É muito louco isso. E outra coisa, quem tá atrás de Botafogo não é qualquer time. É o bicampeão, o atual bicampeão e exerce uma pressão muito grande no Botafogo. O Botafogo sabe que não pode errar. E é acostumado a ganhar, né? E não pode errar. Com o Palmeiras você não pode errar, não pode dar oportunidade. Você não pode dar oportunidade pro Palmeiras. Deu oportunidade pro Palmeiras. Eu acho que não é nem pro Palmeiras pra mim, acho que a instituição tá acima de tudo. Mas o Abel Ferreira, eu acho que ele consegue fazer isso com os jogadores de uma maneira excepcional. E o Palmeiras tem uma coisa, ano passado foi o Hendrick e esse ano é o Estevão. Verdade. Quem fez a diferença ano passado é o Hendrick. E o Fluminense só ganhou a Libertadores porque o Abel errou em relação ao Hendrick. Senão o Palmeiras ganharia a Libertadores e o Fluminense não ganharia. É. E pode ver, os jogos que o Veiga oscilou bastante não tava o Estevão. O Estevão em campo, o Estevão em campo, ele puxa a responsabilidade, sobra espaço pra Veiga, sobra espaço pra todo mundo. Então é um cara diferente. O Palmeiras tem isso, já desde uns anos atrás aí. Jogadores da base que tem feito a diferença. Esse aí em 2022 também? Vamos passar, esse é em 2022. Pra você em 2022, quem foi o cara? Foi o Scarpa. Pra você? Pode ser Scarpa. Pra mim Scarpa também. Scarpa. 2023, quem foi o cara? 2023. Foi o Rafael Veiga, pô. Foi o Veiga. Foi com o Hendrick na reta. Não, mas o Veiga foi muito melhor que ele. É isso. Pra mim o Hendrick. O Veiga, quem tá sendo o melhor cara pro Palmeiras? Veiga. Estevão. Vocês pensam assim. O Estevão é o vice-artilheiro do campeonato e o maior assistente, com 17 anos de idade. O que esse moleque tá fazendo é demais. Não importa a idade, pra quem joga bola, não importa. Pra mim o que importa é o que o Rafael Veiga tá fazendo nos últimos jogos que ele tá fazendo esse ano. Graças ao Rafael Veiga, o Estevão tem a liberdade de jogar mais à frente. O que você pensa? Pode falar aí em relação ao Palmeiras. As duas próximas rodadas são muito importantes pro Palmeiras. A gente tava falando, né? Dez jogos sem perder. Ele só não vence o Flamengo fora, o Internacional fora e o Red Bull Bragantino fora. Todos empates. E agora ele tem o Fortaleza, que é o terceiro, e o Corinthians na Neokimica Arena numa segunda-feira. Jogo foi... Dia 4, né? Isso, dia 4. Às 8 horas da noite na Neokimica Arena. Então assim, se o... Vamos fazer os donos da bola lá. É legal. Se o Palmeiras emplacar duas vitórias nesses jogos, pra mim o Palmeiras vai ser sagracampeão. Uma coisa que o Souza falou que é verdade, ele tinha pensado nisso, viu? Com 11 pontos eu falava que o Botafogo ia ser campeão. Com um ponto, não dá, né? Um ponto com o jogo na... Não, com um ponto e ainda você tem aí o confronto. Eu confronto. Acho que não vai dar. Acho que o Palmeiras ganha o tricampeonato de novo. E com o Palmeiras socava só no brasileiro também, né? Os caras chegaram. Os caras chegaram. Irmão, esquece. Eu tava torcendo tanto pro Botafogo, mas eu acho que é impossível. O secador quebrou. Não, eu não tava nem secando. Sinceramente, eu não sou uma pessoa que gosta de secar. Eu não sou esse tipo de... Eu acho que o Palmeiras pode subir nesse final de semana. Eu tava torcendo pro Botafogo ganhar o título, ano passado perdeu. Botafogo, clube maravilhoso, a estrela solitária. Mas acho que dificilmente vai perder o título do Palmeiras com um ponto só. O Souza matou. O jogo da virada. 11 pontos, né? O jogo da virada. O jogo da virada, esse aí do ano passado, ó. E ainda teve o pênalti que o Tiquinho perdeu e que o Everton pegou. Uma das maiores focadas da história do futebol. Mas foi bonito o jogo, né? Espetacular. Maravilhoso. Espetacular. Mas foi uma focada, né? Isso só não aconteceu na Libertadores esse ano porque a bola ressolou na mão do Gomes. Do Gomes. Porque senão tinha virado. Senão tinha virado também. Tinha virado. Nossa, e aí ia ser a... Tinha virado. Tava 2x0. Tava 2x0. O Patô e o Gomes fez o terceiro. Exato. Saiu perdendo. Saiu perdendo. Dentro do Allian's Park. Então, meu irmão, um abraço pro Gaiteiro. É tricampeão brasileiro, Parmeira. Com um ponto, só esquece. Vai derrubar o Fortaleza, derruba o Botafogo. Mantém as vitórias aí de casa. Tá com quantos pontos? 60? Faltam 8? 8. 8x3, 24. Vai fazer 78 pontos. Por aí. Perderia dois jogos. 76, por aí. 77, 78 pontos. Vai fazer o Palmeiras. E o Palmeiras vai se sagrar. Tricampeão. Que, por final, o último foi você, né, Souza? É. Que ano foi? 6x7, 8x8. 6x7, 8x8. 6x7, 8x8. E eu fiz o jogo em Brasília. Brasília? Brasília contra o Goiás, não é? Foi contra o Goiás. Foi isso. Lá em Brasília, não foi? Foi segundo o Souza. Richard, você jogou muito.